E aí, valeragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de EFootball 2022 Mobile, galera. Hoje eu quero ensinar a vocês como configurar o teu controle, meus queridos. Eu fiz um vídeo aí, né? Essa semana, se você não viu, vai estar passando no encarte aqui em cima. O que acontece, galera? Todos nós sabemos que o PES, por enquanto, até o dia de hoje, no dia 10, vocês ainda não tem como jogar com o controle Gamepad, né? Por enquanto, ainda não é compatível. Se é, eu ainda não sei, mas a gente arranjou aqui algum jeito de poder jogar o nosso jogo. E, mano, já estou aqui na quarta divisão, vou até mostrar aqui para vocês, jogando com o meu controle Gamepad. E, mano, não está difícil, mano, jogar com o controle. Tá bem bacana, tem um jeitinho ali, uns macetinhos bem bacana para você poder jogar, tá? Mas lembrando que se você for novo por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Para quem já é inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Mano, se você gostar desse vídeo aqui, deixa muito, muito like. Lembrando que para você poder fazer essa configuração, você tem que voltar lá no vídeo. Vou deixar aqui na descrição para vocês olharem lá como é que faz para a gente jogar, beleza? Vai ter o aplicativo, o Mants, vocês vão lá, baixam, instalam ele lá, tudo tranquilo. Mano, é bem suave, tá vendo? Nós estamos aqui na quarta divisão, jogando tranquilo, 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 mano. Bem tranquilo mesmo. Estamos próximos aí de subir para a terceira divisão, só jogando com o nosso controle Gamepad. Beleza? Gamepad não, né? Esse aqui é o meu controle do Xbox, mas dá para jogar tranquilo também. Beleza? Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Vamos lá na área de treino que eu vou ensinar vocês como configurar o teu controle, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é o seguinte. Vocês vão vir aqui em Extra, tranquilo, vão vir aqui na área de treinos e olha só, vão vir aqui em Treinos Livres e aqui você vai começar a configurar o teu controle, tá bom? Então vamos lá, galera. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona no meu, né? No meu controle, como é que eu estou fazendo. Vou começar aqui um novo. Olha só, o que eu vou fazer? Vou apertar aqui. Vocês não percebem, mas aqui na tela de cima, na parte de cima, tem um botãozinho verde bem transparente. Você aperta nele, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar aqui nessas três folhinhas. Ó, aperta aqui nas três folhinhas. Para vocês não vão precisar porque para vocês vão ser sempre a primeira vez, tá? Então eu tenho aqui três formas, ó. Eu tenho três formas de jogar. Então o que eu faço? Essa segunda aqui, galera, eu não uso. Vou deletar essa segunda aqui, ó. A segunda aqui eu vou deletar. Beleza? Só ficou a primeira e a terceira ali. Eu vou criar um novo aqui junto com vocês, tá? Então vai ficar terceira com terceira. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa aqui mesmo, ó. Tá zeradinha, beleza? Bem da hora, bem top. Negrete, como é que você faz aí para jogar no teu controle? Mano, é bem simples, bem simples mesmo, mano. Não tem segredo nenhum e está aparecendo uma coisa da Tim aqui na nossa tela. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte. Apertando aquele botãozinho verde, a primeira coisa que vocês irão fazer é o seguinte, tá? Vamos começar a configurar o nosso controle. Bom, qual é o botão que você usa para passe aí no teu PES, né? Bom, você vai lá, vai apertar aqui, ó. Onde que tem um Azinho. Depois que você apertou o Azinho, você vai apertar o A aqui também, tá? Pelo menos no meu controle aqui é o A também, ó. Apertei. Olha lá, já apareceu o A. Beleza? Você vai colocar aqui, então, no botão de passe. Beleza? Top demais. Muito bacana. Coloquei aqui. Agora o que a gente vai colocar? O botão de chute. Qual que é o botão de chute? Você vai apertar aqui o quadrado, né? Que no meu caso é o X. Apertei, olha lá. Muito legal. Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês também, galera, como fazer aqueles chute... Caramba, agora eu esqueci o nome, mano. Caraca, agora eu esqueci o nome, mano. Aquele chute lá que você sabe, o passe lá... O chute, o passe fenomenal. Isso. É bem simples também, galera. Bem simples mesmo. Beleza? Vamos apertar agora aqui o passe em profundidade, que no caso seria o triângulo. Então, vamos apertar aqui o triângulo. Apertei o triângulo. Legal. Que no caso aqui é o Y para mim. Apertei o Y. Agora, vamos apertar o quê? Vamos apertar o de correr. Para mim, eu gosto de jogar aqui, ó. Aqui em cima aqui. Eu gosto de correr aqui, ó. Cliquei. Bacana. Top. E arrasta ele aqui para o canto da tela. Beleza? Ah, né, Gretchen? E os analógicos. Aí, você pode vir aqui, ó. No L Stick. Que é o L ali, né? Você vem aqui, segura nele aqui. Bem bacana. E você pode configurar aqui também, galera, ó. Galera, lembrando. Não apertem aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesse verdinho. Não apertem. Deixa de jeito que tá aqui, ó. Bem bacana. Se você quiser colocar mais sensibilidade, você coloca. Mas eu não aconselho, porque fica muito ruim. Tá dando uns passos muito loucos aqui já. O pé já não é um jogo muito, né? Confiável nos passos, né? Então, beleza, galera. Colocou ali, ó. Colocou ali em cima, mano. Não precisa fazer mais absolutamente nada. Nada. Beleza? Ah, né, Gretchen? Como é que eu faço agora para colocar outros botões? O que eu faço, galera? Eu vou apertar aqui o meu Start, ó. Coloca aqui o meu Start. Tem que ter o Start, né? Para você poder apertar ali na hora do jogo e tudo mais. Para você poder fazer uma configuração. Galera, outra coisa também que eu gosto de colocar. Que é o Restart. Acho que é Restart. Sei lá como é que fala. Eu gosto de apertar esse botão aqui, ó. O Select, né? Na verdade, eu gosto de colocar ele aqui. Por que, né, Gretchen? Você gosta de colocar ele aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Tá ligado? Na hora que começa o jogo lá. Na hora que tá começando a formação. Você vai apertando o Select. E vai passando ali de lado a lado. Então, vai mostrar como é que tá se o seu jogador veio bem. Se ele veio A ou veio B. Então, eu só aperto aqui, ó. O Select e vou vendo. Opa, o jogador veio bom. Se ele não veio bom, eu vou lá e vou trocando aqui. Beleza? Outra coisa bacana também. Antes da gente colocar o outro analógico. Que é o analógico direito. Vamos começar a configurar outras coisas aqui também. Vamos apertar aqui em mais um botão. Eu vou apertar aqui o botão de trocar o jogador. Que no caso seria esse aqui. É o meu, ó. Seria o LB. Então, eu vou apertar aqui o LB. Certo? É aqui que troca o jogador, né? Eu acho que é aqui mesmo, né? Bem tranquilo. Bom, eu acho que é aqui mesmo, né? Onde que troca o jogador. Depois eu tenho que trocar o modo treino ali, né? Pra saber se é esse mesmo. Vamos ver se já tá funcionando? Pode ver que já tá funcionando, ó. Olha lá, ó. Bem tranquilo, galera. Igual eu falei pra vocês, ó. Tá funcionando perfeito, mano. Perfeito, 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 ó. Muito legal. Muito bacana. Olha lá, bem top. Mano, zero lag, zero atraso. Tá funcionando perfeito, mano, ó. Vamos dar um chute aqui pra ver se ficou legal, ó. Olha lá. Olha lá o chute, ó. O perfeito, mano. Agora, galera. O seguinte. Ah, uma coisa bem bacana também. Ainda bem que veio esse canteio aqui, ó. Vamos apertar aqui na bolinha novamente. Vamos ver se aparece cadê a bolinha. Aqui, apertei. Bom, o que eu gosto de fazer, galera, ó. Eu gosto de colocar aqui, ó. Vamos apertar ali pra colocar mais um botão. Eu gosto de colocar esses botões aqui que eu não uso, ó. Deixa eu ver isso aqui na câmera, ó. Tá vendo aqui, ó. Esses daqui, ó. Eu não uso. Mas aqui no PES, eu tô acabando usando. O que que eu faço? Então, eu coloco pra cima. Pra gente poder comemorar o gol ou fazer outro tipo de coisa. Selecionar um cobrador, ó. Eu gosto de colocar um aqui. E o outro coloca pra baixo, ó. Beleza? Então, na hora que você for comemorar um gol ou algo do tipo. Cara, você aperta aqui, ó. Não precisa você ficar apertando na tela, entendeu? Então, eu coloco ali. Ou senão, quando o goleiro vai bater o tiro de meta. Você aperta ali que ele vai dar a opção ali. Ah, isso aqui é se você quiser trocar de câmera e tudo mais. Beleza? Mano, igual eu falei pra vocês. Bem tranquilo. Agora, a única parte ruim, galera. É que aqui na parte do escanteio, não vai ter jeito. Você vai ter que bater com a mão mesmo. Colocou ali. Eu acho até que a mão é melhor, tá? Olha lá, ó. Eu acho que a mão é até melhor ainda de se bater esse escanteio. Beleza, galera? Bem tranquilo. Aqui, vocês estão vendo que não tem nada de espetacular. Meu Deus. Agora, vamos para os passes fenomenais. Para os cruzamentos fenomenais. Aqui é bem tranquilo também. A única coisa que vocês vão trocar aqui, galera. É que vocês vão vir aqui, ó. Na parte do lado aqui. Vocês vão passar pro lado. E vocês vão colocar o quê? Tá vendo esse sweep? Acho que é isso. Eu acho que é assim que se fala, né? Então, tá. Apertou aqui sweep. Qual é o movimento que você gostaria de fazer? Ó, uma coisa bem bacana também, galera, ó. Chute colocado. Tá vendo? Como é que a gente faz o chute colocado? É arrastando pra baixo, né? No quadrado lá, né? No chute. Então, você aperta aqui, ó. Eu gosto de chutar com esse daqui, ó. Chute colocado, ó. Eu gosto de chutar sempre com esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um... Vou abaixar ele aqui um pouquinho. Não precisa ficar tão grande aqui. Eu coloco sempre aqui, ó. Nossa, né, Gat? Vai ficar cheio de bagulho ali numa tela? É, cara. Vai ficar cheio de negocinho ali dentro da tela. Mas olha só que bacana. Vamos ver se o chute colocado vai sair legal. Vamos ver. Ó. O meu chute colocado aqui eu coloquei no RT. Vamos ver se vai sair legal. Ó, ó. Saiu na cara do gol. Ó lá. Ó lá. Você viu o chutinho colocado no canto? Cara, quase você não erra gol, cara. Desse jeito aí. Ó lá. Bem bacaninha, ó. Ficou ali na cara do gol. Ó lá, cara. Vou meter no canto desse goleiro, filho. Ó lá. Toma, goleiro. Você viu? Bem no cantinho. Chutou de chapa ali. Ficou bacana. Agora, vamos para os passes fenomenais e tudo mais, tá? Eu vou apertar aqui de novo no maisinho. Apertamos no maisinho e vamos aqui agora para o sweep de novo. Bom, qual que é aí o cruzamento fenomenal, galera? O cruzamento fenomenal... Deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Eu não sei agora como é que era e tal, tudo mais. Eu acho que era pra trás, né? Então vamos apertar aqui pra trás. E, cara, eu gosto... Eu coloco direto bolinha. Eu coloco logo o B aqui, ó. Coloco direto o B. Porque, mano... Eu já cruzo logo direto. Eu acho que é isso aqui, galera. O cruzamento fenomenal. Se não for, a gente troca, tá? São tantos comandos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, ó. Então vamos ver, galera. Vamos ver se isso aqui é o cruzamento mesmo. Vamos lá. Apertei aqui. Olha lá, olha lá. Aqui ele deu o passe fenomenal. Beleza? Então, olha lá, olha lá. Vamos tocar aqui de novo. Aqui, então... Pra trás é o passe fenomenal, né? Olha lá, ó. Passe fenomenal, ó. Eu não preciso, mano. Com apenas um botão, ó. Um botão eu dou o passe fenomenal, ó. Beleza? Mas aqui a gente queria para o cruzamento, né? Então a gente vai trocar aqui, galera. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar aqui, ó. Vai tirar daqui, obviamente. E vamos colocar outro. Tá fazendo um barulho de caminhão agora na minha frente aqui, cara. Poxa vida. Eu fico o dia inteiro sem passar nada aqui. Aí quando eu tô gravando... Aí fica passando coisa aqui. Deixa eu fechar a porta aqui, galera. Só um minuto. Fica me tirando na hora do meu vídeo. Então vamos lá, galera. O passe fenomenal a gente sabe que é pra trás. Vamos dar o passe, então, fenomenal, certo? Vamos dar aqui o passe fenomenal. Vamos apertar aqui no sweep. Vamos colocar aqui pra trás, né? Que a gente já sabe que é pra trás. Ah, Negrete. O que eu faço agora, ó? Vou dar uma dica pra vocês. Pra vocês apertarem dois botões, ó. Você aperta aqui no meu LT e o A. Tudo que é fenomenal, galera. Eu gosto de colocar isso aqui, ó. O LT. Tudo que é fenomenal, tá? Então... Ah, quero dar um chute fenomenal. Aperto esse LT e mais o X. Ah, quero dar um toque fenomenal. Aperto esse mais o A. Ah, quero dar um cruzamento. O cruzamento eu sempre deixo no B mesmo, que eu gosto sempre do fenomenal, o cruzamento. Ah, quero dar um... Apertar o li-triângulo pra dar o passe em profundidade. Então aperta o LT, né? O LT e o triângulo juntos. Lembrando que você é junto. Então vamos lá. Vou apertar aqui, ó. O LT e o A juntos, ó. Apertei e pronto. Apertei os dois juntos. Pra dar o passe fenomenal, tranquilo, mano. Olha lá, ó. Ó, ó. Vamos ver se ele vai dar o passe fenomenal. Tem hora que é embaçado você fazer aqui, mas dá certo. Ah, deixa eu ver se também está na posição certa aqui pra ele fazer também o passe fenomenal, né? Aí, beleza. Tem que colocar certinho, senão ele não faz, galera, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Olha lá, viu? Olha o passe fenomenal, ó. Ó. Então eu posso... Olha lá, olha o passe fenomenal. Tranquilo, ó. Tranquilo, meus queridos. Tranquilo. Olha lá, olha o passe fenomenal, meu querido. Olha o passe fenomenal, meu querido. Olha lá, olha lá, neném. Muito bom, muito bom. Agora, galera, vamos fazer com que a gente dê o chute fenomenal. Beleza? Vamos dar o chute fenomenal. Chute fenomenal, mano, como é que é, cara? Acho que é pra baixo, pra trás. Acho que é pra trás também, né? Tudo que é pra trás aqui, vamos colocar aqui o chute fenomenal. Eu acho que é pra trás também. Vamos colocar aqui, então, o LT, que no meu caso aqui no controle, esses dois aqui, ó. Eu vou apertar esse, esse e mais o botão de chutar. Olha lá, apertei. Certo, acho que aqui não foi, galera. Calma aí, tem que apertar os dois juntos. Então, aperta aqui pra trás. Vou apertar aqui esse e esse, galera, ó. Soltei. Aê, garoto. Estão os dois juntos. Lembrando que são os dois juntos. Bom, eu acho que vai dar o chute fenomenal. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deu passe. Deu passe, eu não sei. Tem que configurar certinho aqui essa parte aqui do fenomenal, mas dá certo. Nossa, aqui soltou a bomba quadrada, hein, galera? Aqui, galera, quando não dá o chute fenomenal, ó lá, ó. Na hora que vocês quiserem trocar, galera, ó. Ah, quero trocar pro... Aquele botãozinho que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Alterar a câmera com apenas um toque, ó. Aí você vai lá e faz o seu cruzamento, ó. Ixi, mas o cruzamento tem que colocar o cruzamento primeiro, né, Negrete? Deixa eu trocar a câmera aqui novamente. Vamos trocar a câmera aqui. Esquentei o curto. Alterar a câmera. Opa. Aqui foi pra outro. Beleza, ó. Vou fazer o cruzamento aqui tranquilo. Vamos cabecear aqui. Vamos fazer o cruzamento fenomenal, né? Vamos fazer o cruzamento fenomenal, galera. Antes que a gente se enrole aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui pra alguém. Vou trocar aqui pra alguém. Vamos trocar aqui, ó. Tocamos aqui. Show de bola. Beleza. Fez isso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar o cruzamento fenomenal. Esquece esse daqui do quadrado por enquanto, tá? Mas dá certo sim. Você tem que colocar ali em cima certinho pra poder dar certo, galera. Vamos fazer o cruzamento fenomenal. Qual que é o cruzamento fenomenal? Se eu não me engano, eu acho que é pra frente, né, galera? É pra frente. Então aqui eu aperto só o B. Apertei o B. Tranquilo. Abaixa um pouquinho ele aqui. Beleza. E coloco ali, mano. Olha lá, ó. Pronto. Vamos ver se vai dar o cruzamento fenomenal. Olha lá. Olha o cruzamento fenomenal. Tranquilo, mano. Olha lá. Quero tocar naquele maluquinho passando lá. Passou. Agora eu vou cru... Ixi, olha aí, Konami, viu, véi? Essa não me ajuda, né, cara? Olha lá. Olha lá. Beleza. Olha lá, olha lá, olha lá. Vou fazer o cruzamento. Olha o cruzamento fenomenal, ó. Olha o cruzamento fenomenal, neném. Vocês viram, mano? Funciona perfeitamente. Agora, galera. Agora a cereja do bolo. Negrete, eu quero marcar, cara. Como é que eu faço, cara? Pra na hora da marcação e tudo mais. Vou botar aqui, galera. Vou mudar aqui minha lista de treinos. Vou botar aqui, ó. Jogo treino, tá ligado? Agora é a hora de você poder marcar. Vamos supor que você quer marcar usando dois jogadores. Vocês podem ver aqui, ó. Vou dar a bola pros caras aqui, ó. Que não tem como, ó. Por enquanto, tá lá, ó. Não tem como eu marcar. Só tem como eu usar um jogador apenas, ó. Tá vendo? Somente um jogador apenas. E o que eu faço aqui nessa ocasião? Eu aperto aqui. Aperto aqui nos botões. Tá vendo aqui, ó. O R... R... Stick. Acho que é assim que fala. Em vez de você colocar... No meio da tela aqui, que eu vejo bastante gente colocar. Pode até colocar, mas eu acho mais tranquilo colocar aqui, galera, ó. Em cima do triângulo. Tá ligado? Coloca aqui em cima do triângulo. Detalhe, galera. Clica aqui na engrenagem, ó. Clicou na engrenagem. Você tira agora aqui, ó. Câmera mod. Repete. Você tira isso aqui. Beleza? Tirou. Bom. Legal, galera. Por quê? Se você ficar apertando... Se você deixar aquele ali ativo, ele vai ficar apertando o botão toda hora, tá ligado? Ele vai ficar apertando o botão toda hora e vai querer dar, tipo, um passe. Ó. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo tudo no controle, galera, ó. Tudo no controle. Vou te perder a bola aqui pra gente poder recuperar, pra gente... Quer ver, ó? Vou dar um passe aqui, nada a ver. Olha lá. Perdi a bola, ó. Quero marcar com dois jogadores. Olha lá. Tá vendo que a setinha foram os dois jogadores? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Detalhe, ó. Eu posso controlar um, posso controlar um e deixar a máquina fazer o resto. Entendeu? Então, galera, esse daqui é alguns macetes aí. Vocês vão ter que ir treinando, galera. Vocês vão ter que ir treinando, ó. Olha lá, ó. Vou dar um cruzamento fenomenal. Quase, quase foi bom. Então, galera, vocês vão ter que ir treinando. Vão ter que ir colocando o jeito de você jogar, o jeito que você gosta. Vocês viram aí que não tem nada de... Meu Deus, que extraordinário, né? Igrete do céu. Mano, é bem simples. É bem simples, bem tranquilo. Mano, se você tiver algum controle bom aí, é melhor ainda, porque não vai ter atraso nenhum. E eu achei muito top, mano. Muito top mesmo. Mano, se ficar alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo, mano. Fica à vontade, tá? Negrete, como é que faz isso? Negrete, como é que faz aquilo? Lembrando que eu queria um grupo de inscritos do WhatsApp, tá? Então, se você quiser entrar no grupo de inscritos, o link também na descrição, grupo novo aí, só uma galerinha top. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra ajudar o canal. Se for novo aqui no canal, se inscreva. Se inscreva, tá ligado? Ativa o sininho pra você receber mais notícias, configurações e tutoriais, tá ligado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem doce com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui, galera.